O que é o Vasco? O campeonato, Dário, na associação de veteranos também. Foi anotado o impedimento pelo senhor Bandeira Amarela, que é o senhor Luiz Carlos Santos. Ele que sabe tudo desse campeonato de veterano. Não é não, Lilo? É, o Luiz já... ele tá dando... O lateral direito, Gilson Paulino do Vasco da Gama. Zero Vasco, zero Flamengo. O Paulino valeu a jogada, saiu o Renato e faz uma defesa sensacional, Luiz Ventura. Quase o gol do Flamengo. Teve gente... Sentir direto para o meio, procura ângulo para chute. Tineio bateu. Gola penenosa, perigosa, Luiz Ventura. É, saiu um chute em curva. O Renato acompanhou, os dois times chutando bastante. Mas, apesar do calor, o pessoal consegue correr ainda. São que termina o primeiro tempo. Aqui no estádio do Caio Martins de Niterói. Flamengo zero, Vasco zero. E no campo, o repórter. Silveira, Silvio Spovas. Novo mão no pé. A bola foi direto pela linha de fundo para fora. No final 13, uma nova imagem do esporte no Rio. O Domingo vai mexer. Vai entrar o número 13, Jesus, no lugar do número 9. A linha de fundo é tiro de meta para o goleiro Renato Cobrá. No final 13, uma nova imagem do esporte no Rio. Todas as madrugadas, a TV Rio está no ar em sua companhia. TV Rio, canal 13, de segunda a domingo, 24h. Jogada. O Vicentinho quis cruzar, não cruzou, não fez nada. Acabou atrasando a bola para o goleiro Renato. É, se cruzar. Perdeu o equilíbrio. Toquinho do Caribé tirou o Vicentinho da jogada. E ele acabou, ainda faz o sinal para o banco do Flamengo, pedindo o deparado estranhíssimo. Ele foi perdendo o equilíbrio, perdendo o equilíbrio, até se desmantelar. É, já movimentação no banco do Flamengo. O número 14, Alexandre. Atrasa para o goleiro Renato. 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 0 para o Brasil, 0 para o México. Ligueiro, a sobra de Carlos Alberto e o recuo de bola até o goleiro Renato. Olha a sobra de bola mexicana, batida! Tiro de meta, toma um susto o goleiro Renato do Brasil. E a jogada muito aplaudida pela torcida, você vê aí Manso batendo de esquerda. Tinha bom ângulo o Renato. Vai haver alteração na seleção brasileira, o único melhor preparado. Olha o chute, garoto que vai fazer. O único um pouco mais preparado do que o Carlos Alberto Torres, em condição de chegar mais perto do ponto. Carlos Alberto usava mais a experiência, confira aí na repetição o bom um pouco mais. Aí a pro... Pulido. Foi pra bola, bateu, ouve o Vizio, foi pra fora, esquenteio pra seleção mexicana. Tentou aprofundar, bola muito comprida, Renato saiu, faz fácil a defesa. Vinte e dois minutos, cinquenta segundos do primeiro tempo, zero Brasil, um zero México. Tá feito cruzamento, vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir. Lávio que já tá aí, com o seu braço direito levantado. Afontada posição do impedimento do ataque mexicano, você confere aí, na repetição, fácil, fácil, pelo menos dois passos adiantados ali em Figueiroa, que havia parado pra profissional impedimento. Eu já dizia que esse crítico mexicano... O técnico brasileiro, Carlos Alberto Silva, foi agredido no intervalo do jogo.